Eu te adoro para os meus pés, é a tua palavra Luz para o meu caminho, é a tua palavra Na tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz Levantarei a minha voz, me pedirei das contundões Levantarei a minha voz e gritarei Tu és cantor Tu és cantor Tomada para os meus pés, é a tua palavra Luz para o meu caminho, é a tua palavra Na tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz Levantarei as minhas mãos, me pedirei das contundões Levantarei as minhas mãos, me pedirei Tu és cantor Tu és cantor Tu és cantor Tu és cantor Levantarei as minhas mãos, me pedirei das contundões Levantarei as minhas mãos, me pedirei Tu és cantor O som das águas e o rio de Deus que vem chegando Posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra cega Posso sentir o vento do Espírito sobre o carro de ossos e rios Posso sentir o tremor dos montes ao ouvir a paz do todo poderoso nosso Deus Aquele que era, aquele que era, aquele que era Aquele que era, aquele que era, aquele que era De vir, ele vem sobre mim, ele vem sobre ti Posso ouvir o som das águas e o rio de Deus que vem chegando Posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra cega Posso sentir o vento do Espírito sobre o carro de ossos e rios Posso sentir o tremor dos montes ao ouvir a paz do todo poderoso nosso Deus Posso sentir o vento do Espírito sobre o carro de ossos e rios Aquele que era, aquele que era, aquele que era Aquele que era, aquele que era De vir, ele vem sobre mim, ele vem sobre ti